Lateral direito Arouca, lateral de 18 anos, lançado ao grupo profissional, veio para o sub-20 este ano e teve a sua primeira experiência como profissional no último final de semana contra o Atlético Catarinense entrou no intervalo da partida no lugar do lateral Luiz Renan e atuou o segundo tempo. Como é que foi essa experiência? Arouca, primeiro jogo como profissional aqui pelo Carlos Renan, tudo bem? Tudo bem, estava muito ansioso no começo da partida, mas o professor Reinaldo foi lá e me passou toda a experiência que ele tem, a tranquilidade e estou muito feliz, estou muito feliz que o sonho de criança é conseguir realizar e buscar mais, buscar mais e quero mandar um abraço especial para a minha família, para o meu professor Paulo Júnior lá de João Câmara e é isso, vamos por mais. E o Arouca é natural da onde? Vem de qual cidade? Sou do Rio Grande do Norte e vim de João Câmara. E aí como é que foi quando o professor Reinaldo, no intervalo Arouca, aquece mais aí que vai entrar, acelerou o coração? Como é que foi? Acelerou o coração, assim, não passaram na minha cabeça que é o primeiro jogo que teve no campeonato, na estreia e consegui pegar a relação e ir para o jogo. Aí o professor mandou e eu fiquei meio sem esperar, mas deu tudo certo, graças a Deus e é isso. E tem uma boa garotada aí subindo aí do sub-20, inclusive fazendo parte do elenco profissional, é boa essa integração, né? Sim, sim, claro. A garotada aqui vem subindo agora da base e vem mostrando muito potencial e estamos se entregando ao máximo no elenco profissional. Então pode esperar muito do Arouca ainda nessa competição. Sim, sim, claro. Vou dar o meu melhor e vamos que vamos.